Bom dia, trailer and boys! Dia de deslocamento, saída de Colônia de Sacramento para a Tema de Guavijú Deslocamento grande, 368 km Vai dar mais de 5 horas de estrada Povo cedinho, não são nem 7 horas Tá quase todo mundo pronto Pessoal, terminando aí a faena Viajar a estrada, bora! Música 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 Mais uma história para contar Isso aí galera, saímos um pouco atrasadidos Por conta da manobra, tá tudo embolado até tirar todo mundo, né Diana? Demorou Fora o areião, né? Fora o areião ali, não Mas o areião foi tranquilo O motorhome de Sebastião deu uma patinada lá Ficou... Mas não atolou, né? Não, não, não O pessoal zoando no rádio Você deve ser Oscar, né? E... Tá muito divertido a viagem Pegamos um tempo maravilhoso Todos os dias de sol Aproveitando tudo Aproveitando tudo Praia, os passeios Maravilhoso A turma super boa Se integrou, né? Uma integração No começo tava tudo meio assim E tal Ah, nananã Umas panelinha aqui e ali Da metade Já tá todo mundo integrado Churrascão Eu acho que Da vinícola pra frente Já não tinha mais Tava todo mundo muito Muito junto, né? Aí amigo secreto Também ajudou, né? Foi, foi legal A integrar Abaixo um pouco de cidade E... Foi bem legal Acho que... Estamos aqui só no... Só na resenha Mas é isso É isso aí Vambora Estamos... Mais de 4 horas e meia aí De estrada ainda Pra tomar uns banho de água quente Hoje à noite Todo mundo na piscina de água quente Vai ser uma farra boa Vambora Então galera, as pontes aqui no Uruguai só passam um, viu? A maioria delas é um de cada vez Então tem Cé del Passo Aí depois a Larga Então... Fica de olho Se tiver ninguém vai Direito Parada geral O pessoal parou pra abastecer Esticar as pernas Comer alguma coisa E ir nos banheiros Então estamos indo A ver De que se trata Uma capa grande Tem uma loja de conveniência Tem uns banheirões E assim vamos Vamos... Bairro limpinho Cheirosinho Bacaninha Boa... Boa escolha de Parada Agora vamos Tomar um... Comer alguma coisita E seguir La Via Ré Portezinha estrecha Tem obras, né? E obviamente cruzamos com um caminhão, né? Gigante Mas ok Rapaz, olha que delícia Meu O povo lá Aí pessoal, a gente vai passar por um pedágio Aqui no Uruguai Tudo Automático Conforme a gente tinha falado em alguns vídeos atrás Depois a gente vai fazer um vídeo só sobre os pedágios Mas aí você pega a tag Põe um pré-pago E aí... Passa aqui E aí... Vai aparecer lá Se tudo der certo Vai aparecer a placa e o saldo Vamos ver se aqui vai aparecer alguma coisa Olha lá A placa e o saldo Então temos 542 Descontado já esse pedágio Sobraram 542 pesos Na nossa tag Então você vai calculando o pedágio O preço Tem um... Um appletzinho Que você baixa E aí ele mostra pra você Todas as... Quanto você pagou Aonde foi Tudo certinho Você tem algum ajuste Por causa do trailer E aí... Você vai controlando Tanto pelas passagens Quanto pelo... Pelo próprio pedágio Quando ele te mostra Passando... Alô... 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 Fala querida... Vire pra cá E depois vire pra lá Estamos na rotatória Na entrada aqui E aí... E aí... Piscina... Piscinas de água quente Piscinas de água quente Os pontos de água são poucos Mas a gente pegou uma torneira Dividiu... Mangueira, 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 mangueira Divisão, divisão, divisão Tipo isso aqui E aí... E aí... E aí... E aí... Extensão também Ponte de luz tem bastante Tem vários postes E aí... Ficuramos sombra É um lugar bem gostoso Bem amplo Ficou pra galera que chegou primeiro Resolver ficar lá Vamos lá... A Paula aqui A barra de janela Aqui... Max Trader nosso Lá no fundo Não entendi Eles quiseram ficar lá Do lado do banheiro Tem um monte de barraca Preferiam ficar lá Na verdade eles chegaram primeiro A gente chegou Uma meia hora depois Eles já estavam lá Acho que ficaram com preguiça Eles tiraram o carro de lá E aí... Não vieram Aqui tem a torneira A torneira Já tinha Esse motorhomezinho aqui Com uma conexãozinha Eu deixei lá no trailer dele Coloquei uma divisória Tem uma aqui só pra ele E um ramalzinho desviando Pra gente E todos nós estamos dividindo Um ramal só nosso Isso é importante você ter A gente tem um saco cheio de Divisão Clique Fim Fim de mangueira Engate Adaptador Rosca Rosca Três quartos Meia, meia pra três quartos Niple Plug Aliás... Último... Último encontro Último encontro na última Expo Motorhome Lá em Brasília Tinha uma van de um expositor Que os motivos óbvios Vocês não vão nem falar o nome Motorhome Rosca Caríssimo Acostou lá Começou a vazar a água Pra do que lado Não tinha Dada a estrutura Pra tampar Vocês não tem Um plug Falar, ó Tudo bem, tá aqui Não, depois a gente devolve Na manhã de embora A gente levantou do trailer A gente já tinha saído Embora Levar nosso plug Não é pelo plug Óbvio, né Mas pela folga, né Mas ok Então a gente sempre tem Um saco cheio de coisas Às vezes ajuda os outros E é bom ter Pra esse tipo de Chegou ali Às vezes tem uma torneira Já tá ocupado Por outra galera Você chega lá e fala Ó, dá licença Posso... Você já faz a divisão Não passa perrengue É isso aí Aqui tem uma bateria de banheiros Ó, é enorme É enorme Tem várias áreas Essas ruazinhas Pra lá tem mais Pra lá tem mais Pra lá no fundo tem mais Passa um riozinho ali É muito grande E aqui são as águas termais Piscinas de água quente Então realmente Pela minha cara Vocês estão vendo Um sol pra cada um Só a noite Porque não dá Pra ir pra água quente agora O planeta está quente Mas É isso A gente vai Depois mostra pra vocês As termas de Guarichu Segura a linha dos caras Ei você sabe Prince Ah, tá muito claro Tá muito claro Tá muito claro Vai sabe onde ele está olhando né Ah, é É Eu acho isso Ai olha O problema da bateria, sem pincel. Bom dia, trailerandos! Estamos aqui, Termas e Daimã. Chegamos ontem, vocês viram aí. No final do dia a gente foi para a piscina, tem umas piscinas aquecidas, né? São cobertas e tem um spazinho lá. Cabe lá, sei lá, umas 10, 12 pessoas sentadas e temperatura de 38 graus. Tem uma outra piscina maior, tem uma lá fora que fica ao relento também. Tudo de água quente, uma delícia. Ficamos até fechar, fecha 10 da noite. 10 da noite, ainda saí meio molinho. Aí para finalizar tomamos um vinhozinho aqui, uma tacinha de vinho com a patroa. E opa, capotamos. Nossa, que noite bem dormida, que noite gostosa. Acordei novo. Agora, tem o pessoal que já nos deixou. Passou para a Argentina, né? Porque se você está no Uruguai, você vai paralelo à Argentina. Alguns quiseram ir, outros estão indo agora, que tem compromisso familiar. Alguns vão ficar. Então assim, muito relaxado, muito descontraído. Está sendo bem legal a viagem. E agora, eu vou com a Diana. A gente vai, talvez vá alguém junto, passear um pouco aqui em Salto. Tem um parque aquático para aí, mas a gente não vai porque a gente está cansado, a gente já conhece. Mas tem um parque aquático aqui da Iman, que é um pouco mais para frente, que é estilo Disney. Você paga o ingresso tudo incluso, tem drink, tem salgadinho, tem piscina de onda, tabuága. É muito, muito, muito legal. Mas é segunda-feira que é hoje, está fechado. Amanhã ele abre. E tem outros parques em outras cidades, que tudo aqui ao redor, 20 quilômetros, 30 quilômetros, para tudo que é lado, que estão abertos. Mas a gente não vai, eu dei as dicas, quem quiser ir, vai. Nós estamos indo agora para Daiman, que é aqui perto. Temos que abastecer, temos que fazer câmbio e cuidar dessa parte, porque amanhã cedo a gente já começa a voltar. E é uma puxada de 380 quilômetros, 360, 380 quilômetros até Santana do Livramento, né? Onde nós vamos lá dormir no shopping Sinelitz, para a gente poder voltar para a nossa casita e finalizar a expedição. Então daqui a pouco vocês vão passear com a gente aí por salto e por... Não sei se a gente chega até salto, mas até Daiman, que é a cidadezinha mais próxima, se a gente conseguir resolver tudo, a gente não vai até salto, senão a gente fica até salto. Vocês vêm com a gente, vambora! Essa é a Expedição Uruguai do Clube Irmãos da Estrada, com os trailerandos. E aí galera, será que eu fiz o acampamento em cima de um formiguero ou não? Cara, essa bichinha é tão nerviosa. E lá de hormigas? Estão nerviosa? Deixa elas aí. Não as incomodamos. Fala, patroa, dá bom dia para os trailerandos. Bom dia, trailerandos. Tudo bem? Tudo bem. O que você foi fazer? Eu fui encher as garrafinhas de água do carro, porque nós vamos passear agora e está quente pra caramba! Então pessoal, a água aqui é mineral. Então, vamos aproveitar para abastecer. Afinal, estamos em termas, Daiman. Daiman, nós vamos agora. Água mineral. Vire à direita na trajeto 3. Trajeto 3. Continuem na trajeto 3 por 25 quilômetros. Bom dia, chegamos em Salto para poder fazer um cache aqui atrás de um Western Union ou de algum câmbio. Estamos vendo aí. Diana, o que diz? Cidade grande pra caramba, andamos pra caramba para chegar aqui. Não é tão grande, mas... E aí, tem o Western Union? Tem o Western Union. Estou fazendo uma transferência aqui. Vai mandar na platita? Vou mandar. Então, vamos pegar na platita. Então, estamos usando o Western Union pela segunda vez, porque o câmbio está mais favorável. Se você for trocar direto o real numa casa de câmbio, está saindo R$7,20. E aqui, pelo Western Union, já está quase R$7,50. Então, o único problema é que às vezes... Tem uma filita. Você abre a conta no celular, né, Diana? Vamos explicar pra galera aí. Deixa eu achar aqui pra vocês. Vamos explicar, pessoal. Você baixa o ápito da Western Union. Isso. Cadastra lá. E aí, você faz uma transferência... Via Pix. Via Pix pra eles. Primeiro, você faz todo o procedimento. Eles te dão a pontação, tudo direitinho. E aí, você faz um Pix pra Western Union. E aí, o Pix, eles recebem, processam lá. E depois de processado, eles mandam dinheiro pra essa sua conta virtual e você pode... E te dão um número. E com esse número, você pode retirar o dinheiro em qualquer agência que eles indicam. Em geral, casas de câmbio, credenciadas e tal. Então, assim, eles mandam o e-mail pra você, né? Esse e-mail tem lá. Só foi processado. Isso demora 15 minutos. No máximo, 20 minutos. Então, a gente fez. Entrando aqui no shopping, fomos lá pro mercado. Enchemos o carrinho. Aí, já recebeu o aviso. Tá na sua conta lá. Tá na sua... Já caiu a conta. Você pode retirar. Aí, você pega, entra no e-mail. Vê lá o número da transação. Pega a fila do caixa. Mostra o número da transação. Mostra o documento. Ele confere. Tipo, dá o dinheiro. Isso, as agências da Western Union, elas são terceirizadas em vários lugares. Eles têm a delas, mas elas têm a Habitab, e lá, a Medipagos, a Medipagos, o Uruguai. Mas, assim, tem também rodinhos comunicados. E tem as agências próprias. Enfim, é tipo a franquia dos correios. Então, a gente sempre compara a cotação, porque, geralmente, eles têm uma taxa, né? Comparam a taxa de 9 reais, ou alguma coisa assim, sobre a transação. E a cotação deles acaba, às vezes é melhor do que a do caixa de câmera. Depois da caixa de câmera, às vezes não. Então, a gente compara, vê o que é uma vantagem, faz as com, e faz a produção, e pega o dinheiro. É 632-01. Prefereis ver? Obrigado. Obrigado.